Bem galera, Vêldico Barbosa aqui trazendo mais uma aula para você do curso de espanhol. Hoje vai ser a aula interativa número 3 para você, fazendo aquela continuação das aulas anteriores. Aquele abração de Vêldico Barbosa com todo carinho para você que está seguindo meu canal. E para você que está começando agora a ver as aulas, entrando no meu canal, eu quero pedir que você deixe aqui embaixo o teu like, a tua inscrição e o comentário que você vai estar achando das minhas aulas, do meu canal, dos meus materiais, disponível aqui. Hoje vou estar disponibilizando a aula interativa número 3 para você, certo? Eu espero que você goste dessa aula. Aqui nós temos hoje, aqui é, vamos lá, curso de espanhol interativo, aula 3. Professor Vêldico, sou eu, né? Que abração! Aqui no caso eu elaboro as aulas e passo para vocês de acordo com a tela, né? Para que vocês tenham maiores facilidades para fazer a inscrição do seu caderno. Você pode anotar no caderninho aí e seguir as aulas sempre que eu estiver disponibilizando no canal. Aula 1, aula 2, aula 3 e assim por diante. Hoje eu vou estar fazendo aqui, é, usando o presente do indicativo no espanhol. O presente do indicativo em espanhol. O presente de indicativo indica uma ação expressada pelo verbo que se dá no mesmo momento em que se fala. Por exemplo, eu estudo espanhol, eu falo espanhol, tu és o meu amigo, eu tenho hambre. Aí está no caso, é, expressa o momento que você está, é, falando, né? Por exemplo, novamente, eu estudo espanhol, eu falo espanhol, tu és o meu amigo, eu tenho hambre. O presente do indicativo também é usado para expressações frequentes. Eu sempre vou à escola em autobús escolar. Eu sempre vou à escola em autobús escolar. Ações do futuro também. Também sirve para expressar órdenes. Por exemplo, por que não tomas uns dias livres de tu trabalho? Por que não tomas uns dias livres de tu trabalho? Então, o presente do indicativo indica expressões, ações frequentes, como ações do futuro e ordens e também no passado, né? Aliás, no passado não, só expressões frequentes, ações do futuro e expressão ordens. Como ele é indicativo, então no presente do indicativo não pode ser passado, né? Então, vamos lá. Vamos agora aprender os verbos mais usados no presente do indicativo. Vamos agora aprender os verbos mais usados no presente do indicativo. Porém, antes de começar, é bom saber que os verbos em espanhol não são as coisas mais fáceis e legais de se aprender, mas tem uma importância fundamental para o aprendizado do idioma. Antes de começar, é bom saber que os verbos em espanhol não são as coisas mais fáceis e legais de se aprender, mas tem uma importância fundamental para o aprendizado do idioma. Aqui nós temos presente do indicativo dos verbos. Aqui tem esses quadros, né? Com os verbos que você pode fazer as anotações. eu. O verbos C está, ter e I. Eu sou, tu és. El, ella, usted és. Nós somos, vosotros sois. Ellos, ellas, ustedes son. Acá também Você pode dizer Com o verbo estar Eu estou Também tem Eu tenho Também tem Eu vou Você também pode dizer Me vou Aí vem Você Tu Tu Estás Tu Tienes E tu Vá El Ela Ustedes Está Tiene Vá Nós somos, estamos, temos e vamos Vosotros sois, estáis, tenéis e vas Ellos, elas, vocês são, estão, têm e vão Estos são o verbo ser, estar, tener e ir Agora vem ele Venir, estudiar e falar Segue o mesmo exemplo, viu gente? Segue o mesmo exemplo Acá temos venir, estudiar e falar Nós falamos assim Eu vengo, eu estudio, eu falo Eu vengo da cidade, eu vengo da casa de minha mãe Eu estudio espanhol agora Eu falo muitos idiomas Aí vem aqui, tu, tu vienes, tu estudias, tu hablas Eu, ela, você Você, você vem, você estudia e fala Nosotros venimos, estudiamos e falamos Vosotros venís, estudias e falas Eu, elas, 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 vocês Vem, eu estudia e falo Acá, o verbo trabalhar, comer e viver Eu trabalho Eu trabalho, você trabalha, ele trabalha, ela trabalha Nós trabalhamos, vocês trabalham, eles trabalham Então, esta é a conjugação do verbo em espanhol trabalhar Agora vem o comer Eu como, tu comes, ele, ela, você come Nós comemos, vocês comem, eles comem Aí tem o viver, também segue os mesmos exemplos Vivo, vive, vivimos, vivis e vivem Vivem, porque a letra V se lê com o som de B Faz essa anotação e é só praticar Agora vamos para a letra e prática de os verbos em presente indicativo Lectura e prática de os verbos em presente indicativo Acá tem a tradução Acá tem a tradução Estos são os exemplos que me está dando a vocês para escrever em seu quaderno Então vamos agora Começamos por a palavra eu sou Olha que eu estou a usar aqui o verbo ser Eu sou Eu sou maestro de uma pequena escola Acá tem a tradução Nós somos campeões Nós somos campeões Você é meu melhor amigo Você é meu melhor amigo Eles são nossos companheiros Eles são nossos companheiros Estamos bem Estou em Argentina Estudio espanhol por la tarde Hablo inglês com fluidez Vou ao cinema Todos os viernes por la noite Onde vai? Vengo do trabalho Estos meninos estudiam pouco Que línguas fala? Chegou agora Minha pequena pera Lilica Vou mostrar para vocês Minha pera Vem cá, Lilica Esta é minha Lilica Minha cachorrinha Minha cachorrinha Que estava lá na rua Estava na casa E retornou agora Né, Lilica Vai lá Gente, essa aula muito Muito interativa Essa aula interativa É muito descontraída para você Tá bom? Então Aqui estão as frases Que você pode escrever no caderno E pode usá-las de várias formas Por exemplo Eu sou maestro Mas é professor Você pode usar outra profissão Por exemplo Eu sou médico Eu sou pelunqueiro Que é cabeleireiro E assim por diante Cocineiro Nós somos campeões A cada verbo ser Nós somos campeões Nós somos felizes Nós somos amigos E assim por diante Usa sua imaginação Mais abaixo Estou em Argentina Uma seleção de palavras E também tem a tradução Em português Ele O grifo O grifo Es aqui o O pasillo Você pode dizer, a porta, o enchufe, a silla, a percha, o pasamanos, o pasillo, o grifo, a alfombra, a almohada, a ventana, o sótano, o comedor, a pizza, a escalera, o balcón, a cejadura, a cocina, o dormitorio, e a porta. Acá tem as palavras em português. Com este pequeno vocabulário, você já deve ter percebido que existe uma grande diferença entre as palavras em espanhol e português. Apesar de existir muitas palavras iguais, na próxima página continuaremos estudando mais palavras, ou seja, no próximo abaixo vamos estudar mais palavras em espanhol. Temos aqui uma seleção das palavras mais usadas no espanhol. Com este vocabulário você poderá enriquecer mais o seu conhecimento, facilitando para que continue aprendendo cada vez mais o idioma espanhol. Se eu ver aqui algumas palavras que a gente pensa que é uma coisa e não é, por exemplo, sila, cadeira, e não é, por exemplo. Passamanos é corrimão. Até que vale, né? Passa a mão, né? Corrimão. Almorrada é travesseiro, viu gente? Ventana é janela, não é ventania. Comedor é sala de jantar. Balcão é sacada, né? Balcão. Cerradura é tranca. Acho que é porque vem de cerar. Cerar a porta, fechar a porta, trancar a porta. Dormitório é quarto. E puerta, que é porta, se está certo. Tem mais aqui, né? Esse é o segundo vocabulário para você. A escola, a guardia, a biblioteca, a igreja, o museu, o hospital, o cemeterio, o parque, a parada de autobús, a estação de trem, metrô, o aeroporto, o cinema, o restaurante, a farmácia, a peluqueria, a peluqueria, a libreria, a papelaria, a papeleria, o pubi, aí no caso, o pubi que já está em inglês, né? É pubi, bar. Aqui no caso está a doceteria, né? La comisaria, o clube, o teatro, a tienda, o kiosco, a fruteria, a carniceria, a panaderia, o armazen, a floristeria e a plaza. Pode mirar que tem muitas palavras que são parecidas, quase iguales com o português, mas o significado que é totalmente diferente quando você mira. Por exemplo, o vaso, que é copo. E as pessoas, por exemplo, como eu vou dizer, é cepillo, que é escorva e não vassoura. Vassoura é diferente de cepillo. E assim vai. Então vamos aqui, adiante. Perguntando. Como se chama o objeto ou lugar em espanhol? Acá nós estamos ao ver o avião. E para fazer a pergunta, nós fazemos a pergunta assim. Como se chama isto? Como se chama isto? Como se chama isto? Como se chama isto? Esto é um avião. O é um avião. Tem duas maneiras de fazer uma pergunta para alguém? Como se chama isto? E também como é isto? Acá, como se diz cajo em espanhol? Olha que tem a pontuação que fica assim para cima e outra para baixo No final da frase, você coloca a pontuação para baixo E no início da frase, você coloca a pontuação para baixo Como se diz cajo em espanhol? Autobus ou alto Que seria coche Se diz coche ou alto Acá está a resposta Se diz coche ou alto Esto é o móvil Que é isto? Que é isto? Este é um telefone ou móvil? Um telefone ou móvil? Para que sirve um telefone ou móvil? Para que sirve um telefone ou móvil? Sirve para ser e receber chamadas telefônicas? Sirve para ser e receber chamadas telefônicas? Para que sirve um telefone celular? Sirve para fazer as ligações e receber, né? Como se chama esta calle? Como se chama esta calle? Ou como se chama esta calle? A Espanha fala calle e os outros países como Argentina, Venezuela, Paraguai e outros aí falam calle Como se chama esta calle? Esta calle se chama servilha Esta calle se chama servilha Esta calle se chama servilha Então Com as palavras que vocês estão vendo aqui nesta aula Vamos mudar agora de assunto, né? Gente, agora nós vamos aprender sobre a aula dos membros de uma família em Espanhol Em uma família nós temos muitos membros que estão aqui em Espanhol Também a tradução que vão saber que é, por exemplo, o pai, que é a tradução em Espanhol em Português, mas é pai A mãe, a tradução para o português é mãe Então está aqui em Espanhol e você vai escrever em seu quaderno e praticar no dia a dia O pai, a mãe, o filho, a filha, o marido, a mulher, o abuelo, a abuela, o nieto, a nieta, o sobrino, o tio, a tia Acá tem uma objeção que alguns países falam tio como uma pessoa mais de idade Me voirem essa dica aqui embaixo Vou passar você esta dica para vocês abaixo Al irmão, a irmã, o irmão, o irmão, o irmão, o irmão, o irmão, o irmão, a mãe, o irmão, o irmão O irmão, o irmão Esses são os nomes das famílias em Espanhol É, coloca no caderninho e pratique Eu quero lembrar pra vocês que eu falo sete idiomas, né? Eu falo inglês, francês, italiano, espanhol, alemão, sueco, japonês Eu falo um pouco de aramaico, hebraico e latim Tá, gente? E eu falo muito bem, né, italiano? Nita la svenska Ich spreche en Deutsch Je parle francês Vamos lá Então está aí Lembre-se que a palavra tia com acento agudo em cima do if La tia, el tio Com aqui também cunhado O N com o tio em cima se lê como NH Cunhado, cunhada É fácil, né, gente? Porque aí já está, ó Hermana já tem quase o som de irmã Hermana já tem quase o som de irmão Tia, tio também é fácil Cunhado, cunhada também é fácil Só escreve diferente Primo e prima também Bisnieta e bisnieto também é fácil Suegro ou la suegra Muda pouquinha coisa Mas é só a forma de falar Suegro e suegra Agora, el yerno Que é genro Que é diferente um pouco, né? Também vem nieto El marido La hija Hijo Madre Padre Muita gente já está familiarizado Con isso aí Certo? Então, vamos adelante Acá tenemos Acá eu tenho Uma pequena frase Pequeño texto Para vocês De minha família Minha família Olá Me chamo Daniel Tenho 12 anos E vou apresentar Minha família Olá Me chamo Daniel Tenho 12 anos E vou apresentar Minha família Este é meu pai Se chama Andoni É o espanhol de Madrid Esta é minha mãe Se chama Angélica E é brasileira De São Paulo Esta é minha mãe Se chama Andoni É Eu Espanhol de Madrid Esta é minha mãe Se chama Angélica E é brasileira De São Paulo Tenho dois irmãos Alex e Ana Alex tem quatro anos E Ana tem sete anos Eu sou o filho maior da família Tenho dois irmãos Alec e Ana Alex tem quatro anos E Ana tem sete anos Eu sou o filho maior da família Hoje minha mãe e abower Estão em minha mãe Mi aboa Se chama Aida T Tem 75 anos E minha exceptionally Isso se chama Miguel E biology E têm setenta e ocho anos De edad Hoje minha mãe Abua Estão em minha mãe kteada E minha mãe 做ou Aida Tinha setenta e cinco anos E minha mãe Amada Me chama Miguel E tem setenta e ocho anos Essa é a frase, é um textinho pequeno, eu não sei se eu coloquei a tradução, tá? A tradução ficou lá embaixo, eu acho. É, a tradução ficou bem aqui embaixo, gente, ó. Você pode pegar essa tradução aqui e copiar, dar um pauso no vídeo e copie. Vamos mais aqui. Ah, aqui tem os mesmos nombres que os amigos da família. Então, nomes carinhosos para a mãe e a pai são mãe, mamãe, pai, papá. Por exemplo, minha mãe é médica, minha mãe é médica. Esses são nomes carinhosos que as pessoas usam. Sabemos que as palavras tio, aqui, ó, no caso, tio e tia, significam tio e tia, respectivamente, em português. Porém, uma linguagem bem informal usada somente na Espanha pode ser uma maneira bem informal de chamar ou falar sobre uma pessoa conhecida ou não. Por exemplo, é muito comum alguém dizer, que te passou, tio? Ou então, mira aquela tia de minifalda. E então, que guapa está? No caso, mira aquela tia de minifalda. Que guapa está? Olhe aquela tia de minifalda. Como ela está bonita, né? O simples fato de chamar uma pessoa de tia ou tia não significa que você tenha algum tipo de parentesco com aquela pessoa. Ou aquela pessoa seja velha ou muita velha. Aqui tem outras palavras também, como solteiro, nobios, que é namorando, namorado, casado, viúdo e separado, divorciado. Algumas formas aqui que você pode copiar também. A família. Nessa segunda parte da aula, vamos aprender como falar sobre o estado civil de uma pessoa. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Muito interessante. Deixa eu abrir aqui o Google, para você que pega umas informações. Enquanto isso, vão escrevendo aqui. Eu sou com um computador muito antigo, porque o meu queimou, né, gente? Queimou a placa, eu vou estar trocando a placa para conseguir fazer um trabalho melhor. Então, vamos aqui, ó. Perguntas comuns sobre uma pessoa. As perguntas... Abriu aqui. Estou gravando a tela, ficou muito difícil. Vou continuar aqui enquanto abro. Aí, no caso aqui, ó. Quantos anos tienes? É informal, viu, gente? Você pode perguntar para qualquer pessoa, né? Informal, você fala... Quantos anos tienes usted? Sempre usa usted no final para... Forma formal, para perguntar a alguma pessoa que você não conhece, alguma autoridade, etc. E vem... Quantos anos tienes? Isso é o já na Argentina, Uruguai. E é informal. Quantos anos tienes? Ai, vem aqui, ó. Qual é a tua ou a tua edade? Qual é a tua ou a tua edade? Tengo 25 anos. Tengo 25 anos. Estás soltero? Casado? Estás soltero. Tienes novio? Ou tem namorado? Namorado. Tienes novio? Novia? Tienes hijo? Ou caso, tienes hijos? Quantos hijos tienes? Hace quanto tempo que estás casado? Hace quanto tempo que estás casado? Ou casada? Quando cumples anos? Quando cumples anos? Estas são algumas frases que você pode adotar, fazer a notação de seu quaderno para mirar depois. E aqui tem também uma dica muito importante que vai dar uma dúvida. E aqui tem também uma dúvida que vai dar 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 uma dúvida. E aqui tem também uma dúvida que vai dar uma dúvida que vai dar uma dúvida. E aí O que é isso?